A busca pelo dinheiro é algo que sempre existiu. É com ele que se consegue garantir, em algum nível, segurança e conforto. Objetos de desejo, experiências e ascensão social estão diretamente ligadas ao capital do sujeito. Enquanto o significado de cada uma dessas coisas pode ser subjetivo, para algumas pessoas não há nada mais importante do que o dinheiro. Daniel Hussein é uma dessas pessoas. Desviando-se de cursos e coaches que prometem o caminho até a riqueza, Daniel optou por um contrato feito com um demônio. Em troca do dinheiro infinito, ele ofereceria vidas humanas como sacrifício. Infelizmente, pessoas inocentes pagariam pelos delírios de um homem cruel e ganancioso. Daniel Hussein nasceu em junho de 2002 e há poucas informações sobre sua família ou sua chegada até a fase adulta. Crescendo em Londres, Daniel era o mais velho de quatro irmãos. Os vizinhos se lembram de a polícia ser chamada até a casa do garoto algumas vezes, assim como uma ambulância, indicando que aquele não fosse o lugar mais saudável para se viver. No início de sua adolescência, os pais de Daniel se divorciaram. Ele foi descrito por familiares como um jovem muito quieto e sozinho. Aparentemente, sem aptidão para o convívio social, Daniel gastou grande parte do seu tempo na internet. E foi dessa forma que ele começou a se aprofundar em ocultismo e satanismo. Além disso, mais tarde, a polícia também identificou que Daniel era ativo em fóruns e grupos de discussão ligados à extrema direita. Fascinado pelo satanismo e suas práticas, Daniel permaneceu em seu quarto aprendendo sobre o tema em sites e grupos perigosos, com pessoas que compartilhavam dessas mesmas ideias. Apesar disso, a investigação mais tarde, entendeu que Daniel havia agido sozinho, sem nenhum incentivo ou participação de outra pessoa ou grupo. Próximo de completar seus 18 anos, Daniel decidiu que queria ser rico. Entretanto, o caminho natural de estudo e trabalho não pareceu fazer sentido para ele. Não quando uma força sobrenatural na qual acreditava prometia resolver esse problema. Em determinado momento, Daniel permitiu-se ser envolvido em seus próprios delírios, e decidiu elaborar um contrato com Lucifuge Rocafale. Supostamente, dentro da demonologia, esse seria um dos demônios maiores em hierarquia. Segundo o Grimório do Papo Honório III, trata-se de um rei entre os demônios, sendo o conde e primeiro-ministro do inferno. E para essa figura, na qual Daniel acreditava, ele iria propor uma troca. Sangue por dinheiro. Nesse contrato, ele prometia seis sacrifícios humanos a cada seis meses, todas mulheres, além da construção de um templo para esse suposto demônio. Em troca, Daniel queria receber a premiação da loteria e nunca ser descoberto pela polícia. Por fim, aquele contrato rasurado, escrito em uma folha de fichário amassada, foi assinado por Daniel com o próprio sangue. No dia 6 de junho de 2020, já com o contrato assinado e completamente perdido em pensamentos terríveis e cruéis, Daniel estava pronto para realizar sua parte do acordo. Biba Henry, de 46 anos, foi descrita por sua família como uma mulher muito forte, sempre saindo em defesa dos mais fracos. Já quando adulta, seus pais se divorciaram e sua mãe casou-se novamente. Esse relacionamento deu a Biba uma nova meia-irmã, chamada Nicole Smallman. Sendo 20 anos mais nova, ela sempre demonstrou atração por processos criativos, exibindo afinidade com pinturas, desenhos e fotografia. As irmãs sempre foram muito unidas e nutriam uma amizade muito saudável. Agora, cursando a faculdade, Nicole saiu da casa dos pais e foi morar com sua irmã, Biba. No dia 6 de junho de 2020, a dupla começou a fazer alguns planos. Era o aniversário de Biba e elas pensaram em como fariam uma pequena celebração. A pandemia ainda era novidade e lugares fechados com multidões não seriam uma opção. A escolha, então, foi por encontro no parque com um pequeno grupo de amigos. Animadas, as irmãs foram até o mercado para dar início aos preparativos para aquele dia. Biba e Nicole então seguiram até o parque para deixar tudo pronto. A reunião de amigos foi um sucesso e, com o tempo, as pessoas começaram a se despedir. Entretanto, Biba e Nicole ainda pareciam bastante animadas e, mesmo sozinhas, decidiram curtir mais um pouco aquele momento. O namorado de Nicole ainda enviou uma mensagem para a moça para saber se estava tudo bem. Ela, então, respondeu que estava dançando em um campo, enviando essas fotos. Infelizmente, esse seria o último momento registrado das irmãs com vida. Aproximadamente a uma hora da manhã, quem chegava ao parque era Daniel. Pronto para dar início aos sacrifícios em troca de dinheiro, ele se aproximou das irmãs que terminaram de guardar as coisas antes de voltarem para casa. A polícia não encontrou nenhuma ligação entre Daniel e as jovens, indicando que, infelizmente, elas estavam no lugar errado na hora errada. O criminoso se aproximou antes de revelar uma faca. Biba foi o primeiro alvo de Daniel. A mulher foi esfaqueada oito vezes, falecendo no local. Com o primeiro assassinato já realizado, ele botou sua faca para Nicole. A moça ainda tentou lutar por sua vida, mas foi perfurada vinte e oito vezes durante a luta e não resistiu aos ferimentos. Daniel, então, carregou os corpos aos jovens para escondê-los, aproximadamente 75 metros dali, e fugiu da cena do crime. No dia seguinte, sem conseguir contato com nenhuma das duas, o namorado de Nicole alertou a família e todos voltaram para o parque. A polícia foi acionada, mas como faziam poucas horas que estavam desaparecidas, a hipótese de que as duas tivessem ido para outro lugar, depois dali, ainda era plausível. Depois de olharem o parque e a casa das irmãs, os familiares fizeram o caminho novamente até o parque. E dessa vez, o namorado de Nicole foi capaz de encontrar os corpos das irmãs escondidos por entre as folhagens. A polícia foi alertada e chegou ao local rapidamente, fechando o parque. As buscas continuaram, encontrando os pertences das jovens, além da faca utilizada em ambos os assassinatos. Os peritos conseguiram identificar sangue na faca que não pertencia a nenhuma das irmãs, sugerindo que o assassino pudesse ter se ferido durante o ataque, deixando seu DNA na arma do crime. Esse DNA foi comparado com amostras do banco de dados da polícia, retornando o resultado parcialmente positivo. O que significa que, apesar de não ser um indivíduo, era provável que fosse de algum parente próximo. Procurando por alguém com o mesmo sobrenome, nas proximidades do parque, os investigadores encontraram o suspeito em uma filmagem dentro de um mercado às 15 horas e 48 minutos do dia 3 de junho. Esse homem comprou bebidas, goma de mascar, velas e um kit de facas de cozinha. A equipe forense foi capaz de descobrir que a faca encontrada na cena do crime fazia parte daquele mesmo kit. A polícia foi capaz de chegar até as filmagens, uma vez que a compra foi feita pelo sobrenome que os investigadores procuravam. Essa gravação, somada à proximidade de sua casa ao parque, mais o DNA parcial encontrado na arma do crime, levou a polícia até a casa de Daniel. Daniel não resistiu à prisão e permaneceu em silêncio durante todo o tempo, até sua chegada à delegacia. Do you have any injuries? Yeah, yeah. The wrists from the cuffs. No. Oh. How did that happen? How did that happen? Sorry. How did that happen? Oh, is this an interview? That was a question. Oh, how did the injuries on your fingers? What happened there? Oh, how did that happen? Oh, I'm sorry. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Esse, provavelmente, foi o momento no qual Daniel percebeu que não conseguiria mais sair daquela situação. A força sobrenatural na qual acreditava não havia feito sua parte do acordo. Com uma investigação em sua casa, a polícia foi capaz de encontrar alguns símbolos satânicos no quarto de Daniel, além do contrato que ele havia escrito e assinado com o próprio sangue. Também foram encontrados bilhetes de loteria comprados pelo criminoso, e para fins de contexto, nenhum deles foi premiado. Em seu computador foram encontrados registros da compra de uma máscara e uma pá dias antes dos assassinatos. Pouco após o ataque, Daniel foi visto chegando em casa com sua mão aparentemente imobilizada. Horas depois, ele foi visto no hospital para receber atendimento devido aos cortes em sua mão. Ele passou por dois médicos contando uma versão diferente para cada um deles sobre o que teria acontecido. Para a polícia, ficou claro que aqueles ferimentos eram por conta da luta no parque durante os crimes. Após passar por uma avaliação psicológica, Daniel foi diagnosticado com autismo. Esse resultado foi também a base de seu advogado de defesa na tentativa de diminuir ou remover a pena de Daniel. Apesar de declarar-se inocente, Daniel Hussein foi julgado culpado por dois homicídios, sendo condenado à prisão perpétua com um mínimo de 35 anos de regime fechado, tornando-se elegível para a liberdade condicional em julho de 2055. Pelas leis da Inglaterra, nenhum juiz poderia aplicar a prisão perpétua direta para indivíduos com menos de 21 anos de idade. A ganância e desejo de poder, infelizmente, levaram Daniel a cometer aquele ataque terrível e cruel. Como resultado, duas mulheres inocentes e cheias de sonhos perderam suas vidas durante uma celebração de aniversário.